Cris, onde eu posso comprar esses materiais? Como eu posso adquirir essas flores que você sempre mostra de altíssima qualidade? Antes de você comprar os materiais, é muito mais importante você saber que tipo de material você vai comprar para o tipo do arranjo que você vai montar. E tudo isso eu ensino para os alunos do Sublime Arranjo, porque são mais de 18 anos de pesquisa com fornecedores já validados, então eu já talho esse caminho para você. Você não precisa se preocupar em ficar procurando, pesquisando, porque eu já fiz isso para você. E todos eles têm uma qualidade superior, têm um pós-venda, qualquer problema que acontecer, e além de tudo isso, eles entregam na sua casa com tranquilidade, independente do lugar onde você mora. Essa é uma das grandes vantagens para quem se torna aluno do Sublime Arranjo, porque você economiza tempo, porque eu justamente entrego toda essa relação desses fornecedores, desses materiais de altíssima qualidade que eu sempre mostro aqui nos conteúdos e também nas minhas lives. Se você gostou, siga o meu perfil aqui no Instagram e também salve para você ver esse vídeo mais vezes.